E agora? E agora? Cara, você tá caralho, porra. Eu falo que eu sou... Porra, esquece, porra. Quem é o mais inteligente do grupo aqui, esquece, porra. Tá maluco, rapaz. Você viu a inteligência? Quando eu ficar mais velho, eu vou virar meio. Entendeu? Vou achar os caras pra fazer gol. É muito fácil, porra. Filmei isso aí? Filmei.